Quando chega maio Quando chega maio Volto aquele tempo dos primeiros passos Quando eu sonhava No acalanto de teus braços Dia das mães Belo e divino dia Da terra ao céu Tudo é paz e alegria Mãe adorada Meu coração Manda-te um beijo Com esta canção Quando chega maio Vejo-te mais linda Minha mãe querida Alma de minha alma Meu sol e minha vida Quando chega maio Volto aquele tempo dos primeiros passos Quando eu sonhava No acalanto de teus braços Do yous Do yous João